Legendas por TIAGO ANDERSON 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 E recorde! Caralho, recorde! Tá no modo faça esse bot aqui, hein, leque! Como assim? Fudeu, mano! Faz que eu morri! Tá mandando mais 3 dias com a reta, né, cara? Tem um cara costinha! Sempre tem um cara costinha, né, cara? Bom, beretinho, vai! Vai ter virado! Vou ficar parado e você não me matou! Essa é a vibe do moleque roxador! Fudeu! Ah! Ah, beleza! Vai ficar vendo a costinha? Tranquilo! Tranquilo como eu vi, o moço que morreu! Vem aqui! Toma! Vem! Sai, Léo! Sai, Léo! Fudeu pra cachecar! Ah, na hora que eu ia correr, não deu! 25 barra 10, tá bom! Vem pegar o EF aqui pra ficar mais bonito! Tem que ficar bonito só de levinho, cadê? Eita porra! Caralho! É isso mesmo que eu tô vendo aqui? Sai do respawn, Léo! Ih, Quadra Kill, véi! Mata, 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 mata! Deixa pros 4 tem DM, véi! Fazendo multi-kill, véi! Eita porra! Travou! Travou pra Cascalho! Ih, tocou kill, vai! Vai, 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 vai! Ih, outro kill! Vem! Ih, um boleito bom! Um boleito bom! Ih, 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 ih! Multi-kill! Caralho! Primeiro multi-kill do canal! Seguro! Paralho! Moleque, véi! Caralho! Primeiro multi-kill do canal, velho! Como assim, mano? Puta, esse vídeo vale 200 mil likes, véi! Caralho! Fiquei até quente agora, véi! Como assim, velho? Multi-kill de beretinha, véi! Matei na vida, as pontas pra quem deram! Vem com o pai, cara! Porra, tá no ISIS! Bote ISIS aqui, né? Possível! Deve eu mesmo gostar! Caralho! Boa, galera! Deixa o like no vídeo, véi! Like! Tchau! Tchau!